Música Ótima tarde pra vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Meio de Esporte. Líder da Série B do Campeonato Estadual, o Almirante Barroso pôde comemorar alguns pontos que foram conquistados graças à estrela do goleiro Rodolfo. E a gente conversou com ele sobre esse bom momento na carreira. Veja. Ele achará de grandes goleiros que já passaram pelo futebol de Itajaí e também do Brasil. E o Rodolfo do Barroso, como quase todo, camisa 1, foi parar no gol porque, digamos, que não se dava muito bem em outras funções, dentro de campo. Tinha um time de futsal da escola, um ano antes tinha disputado jogos escolares no gol, com um goleiro de handball e no ano seguinte era a minha idade. Aí a professora treinava de pivô, a professora falou, ó, comigo tu vai jogar só se for no gol. Aí é uma coisa que eu carrego até hoje, fiquei uns três dias sem treinar e tive que acabar cedendo porque queria participar. Rodolfo definiu o último clássico contra o Marcílio ao defender o pênalti cobrado por Tony no último minuto de jogo. E quem diria que mesmo jogando no rival, o goleiro barrosista tem uma ligação familiar com o marinheiro. O irmão Rodrigo foi campeão da Série B em 2010, vestindo o rubranil. Já tive a honra de ser campeão do lado dele, estadual sul-mato-grossense em 2010, era meu zagueiro ali, o homem de confiança ali, ele e o outro parceiro dele de zaga. Então é de família, tá no sangue, acho que a gente veio buscar o sonho, acho que hoje eu vivo o que eu sempre sonhei pra minha vida. Independente de estar num grande clube ou estar defendendo a camisa do Barroso, a dedicação sempre vai ser a mesma. Com 29 anos de idade e bem perto de garantir uma vaga na elite catarinense com o Barroso, as boas atuações de Rodolfo são resultado de um trabalho bem feito com os colegas de profissão. Eu comemoro uma defesa dos nossos goleiros como se fosse um gol. É a representação do nosso trabalho, né? Então é algo muito gratificante ver o goleiro jogando, jogando bem, fazendo as defesas e ajudando a equipe. E tem nome de bom goleiro, né? A gente lembra de 2014, do Rodolfo, que passou no Marcílio Dias, saiu daqui como ídolo da torcida. Agora o Barroso também tem o seu Rodolfo e que já garantiu bons pontos aí, pontos importantes pro Barroso nessa campanha da Série B do Campeonato Estadual. E é de família também, já que o zagueirão que passou por aqui em 2010, o Rodrigo, é irmão do Rodolfo. Parabéns, Rodolfo! E no Marcílio Dias, Tavinho deve ser efetivado como treinador, o Tavinho que é auxiliar técnico, até o fim do campeonato. Após a saída de Mauro Ovelha. Mas os dias do marinheiro estão agitados também nos bastidores. O Conselho Deliberativo convocou pra hoje a eleição pra presidência. E aí a gente conversou com a única chapa que estaria apta a concorrer. Veja. É, tanto eu como a equipe que tá comigo, o Mauro, o vice-presidente, todo o conselho, a gente tá preparado, se reunindo há bastante tempo, não é de agora, né? A gente já tá quase um ano junto e com novas ideias e, sim, sim, é o como você disse, é a oportunidade de agora. Chegou, a gente abraçou essa ideia pra fazer um Marcílio novo, né? O momento de transição, a transição é super rápida, a gente sabe que tem uma caixa preta do lado de lá que a gente não sabe o que vai encontrar, mas, na medida do possível, tem um clube, uma grande tradição, um clube com um nome muito grande dentro de Santa Catarina e no próprio Brasil, né? E a gente tá preparado, sim, pra enfrentar, já temos algumas alternativas, já temos algum planejamento encaminhado e vamos seguir em frente. Boa sorte a dupla aí, né? Duas figuras novas, dois caras jovens se colocando à disposição do clube. A questão que fica é que a atual diretoria, comandada pelo Carlos, não reconhece o conselho que convocou essas eleições e, com isso, a chapa do Lucas e também do Mauro. Mesmo assim, a eleição para os sócios do Marcílio estão marcadas pra hoje, a partir das 19h, no estádio do Dr. Estílio Luz e a posse deve acontecer até o dia 15 de novembro. Mas será que a atual diretoria vai reconhecer o resultado? Boa sorte ao Marcílio que tá precisando e que essa renovação realmente aconteça e que terminem essas confusões, né? Um puxa pra lá, outro puxa pra cá, porque o torcedor não aguenta mais.